Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para rezar o Salmo 49 com vocês. Então vamos dar início a nossa oração do Salmo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, recebe a nossa oração de coração. Nós que estamos todos aqui reunidos, em teu nome e em nome do seu Filho Jesus Cristo. Que essa oração suba até a sala do trono do Pai. A partir da intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe. Da intercessão dos nossos santos de devoção. Especialmente de São José. Da intercessão dos nossos anjos da guarda. Agora você fecha os seus olhos e chama pelo seu anjo da guarda. Para que ele esteja junto, ao seu lado, nessa oração do Salmo 49. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vamos ao Salmo então. Salmo de Assaf. Falou o Senhor Deus e convocou toda a terra, desde o levante até o poente. Do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o precede. Ao seu redor, furiosa tempestade. Do alto, ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Reuni os meus fiéis, que selaram comigo aliança pelo sacrifício. E os céus proclamaram sua justiça. Porque é o próprio Deus quem vai julgar. Escutai, ó meu povo, que vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus, sou eu. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos estão sempre diante de mim. Não preciso do novilho do teu estábulo, nem dos cabritos de teus apriscos, pois minhas são todas as feras das matas. Há milhares de animais nos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo o que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisaria te dizer, porque a minha é a terra e tudo o que ela contém. Porventura, preciso comer carne de touros ou beber sangue de cabrito? Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias de tribulação e eu te livrarei e me darás glória. Ao pecador, porém, Deus diz, Por que recitas meus mandamentos e tens na boca as palavras da minha aliança? Tu que aborreces meus ensinamentos e rejeitais minhas palavras? Se vês um ladrão e te juntas a ele e com adúlteros te associas? Senhor nosso Deus, nós queremos entregar as nossas vidas, queremos nos submeter à sua justiça e clamar pela sua justiça em nossa vida. Agora você vai dizendo para Deus todas aquelas situações do seu dia a dia, da sua família, do seu trabalho, da sua vida conjugal, da sua vida sentimental, da sua vida social, onde a justiça de Deus precisa agir. Entrega para Deus, vai falando com Ele, vai apontando as situações com confiança. Deus, age com a tua justiça e diz a situação que você precisa que Ele haja. Deus, toca a minha vida com a tua justiça. Faz justiça na minha vida e eu vou te glorificar todos os dias. Como disse o Salmo, eu vou te dar glória, Senhor, pela tua justiça na minha vida e na vida dos meus. Agora que você entregou as situações que precisam de justiça às mãos fortes do Senhor nosso Deus, Deus, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, queremos pedir que essas graças decorrentes dessa justiça divina venham até nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.